Seu coraê Seu coraê Não te deixaria um momento Ni sequeira um instante De adorar Se eu fora ele Não te deixaria um momento Ni sequeira um instante De adorar Se eu fora ele Se eu fora ele Estarias comigo Na glória Se tendria que fazer Uma história De o que é o amor Se eu fora ele Não te deixaria um momento Se eu fora ele Se eu fora ele Na glória De o que é o amor Não te deixaria um momento Não te deixaria um momento Se eu fora ele Não te deixaria um momento Se eu fora ele Dindo Si Se eu fora ele Obrigado.